Bem-vindos a mais um bate-papo de coaching. Hoje eu gostaria de falar para você que quer ampliar suas realizações na área que você deseja, que seja física, mental, emocional, social, nos relacionamentos. Se você tem algum desejo, algum sonho, eu quero te falar uma coisa importante. Eu pense o seguinte, por que a maioria das pessoas tem uma vida comum, uma vida normal, sendo que o limite do ser humano é incrível? Foi uma única resposta a essa pergunta. Porque a maioria das pessoas não tomam uma decisão de serem felizes, de serem milionárias, de terem uma boa saúde, de terem um bom corpo, de terem uma boa carreira, uma boa profissão, elas possuem desejos. Decisão, para mim, é a palavra mais importante que existe no dicionário. Porque quando você decide algo para a sua vida, você corta com qualquer outra possibilidade, que não seja aquela de realizar aquilo que você deseja. Hoje, o dia de hoje é o seu futuro de 10 anos atrás. Pense por alguns instantes. Você é, você tem, você faz coisas hoje que você decidiu há 5 a 10 anos atrás. O interessante disso tudo é que o teu futuro está diretamente relacionado com as decisões que você tomar no presente. Agora, por que as pessoas não tomam a decisão de realizarem mais? Simplesmente porque elas superestimam o que elas podem conquistar em 1 ano e subestimam o que elas podem conquistar em 10 anos. Pense sobre isso. Pessoas superestimam o que elas podem conquistar em 5 ou 10 anos. Eu garanto para você que com dedicação, com metas estabelecidas, se empenhando todos os dias, buscando entender um pouco mais sobre a sua vida, buscando novos conhecimentos, todos os dias, você irá conseguir o que você deseja na sua vida. Talvez não em 1 ano, talvez não em 2, talvez não em 3, mas em 10 anos constante. E o importante também, nisso tudo, é que você tenha muita disciplina na sua jornada. Disciplina não tem nada a ver com a questão militar ou com a questão de ser rígido com você. A disciplina tem a ver com não aceitar justificativas para nada que você possa fazer hoje. As pessoas, elas aceitam muitas justificativas para não fazer o que deve ser feito hoje e elas procrastinam as suas ações. Elas preferem ir num happy hour, elas preferem assistir uma televisão, elas preferem ter uma vida boa, fazer um churrasco no final de semana. para que você possa realmente ser, ter ou fazer qualquer coisa na sua vida, entenda uma coisa, você vai precisar se dedicar muito. E as pessoas, elas usam as suas justificativas como um bálsamo para explicar as razões por que elas não fizeram o que deve ser feito. e isso é o grande matador dos sonhos das pessoas. Quando elas chegam com 60, 70, 80, 90 anos, tudo o que elas possuem é uma série de justificativas para explicar a falta de desempenho passado, para explicar a falta de resultado nas suas vidas. E aí surgem diversas justificativas. Por que ela não teve conhecimento? Por que ela não teve dinheiro? Por que ela era muito velha? Por que ela era muito nova? Por que a economia do país estava desfavorável? Entenda que as justificativas, elas explicam o fracasso do ser humano. Se você realmente busca ter mais realização na sua vida, elimine as justificativas. E tem uma fórmula que eu adoro falar, que é R maior que J. Os seus resultados têm que ser maior do que as suas justificativas. Se você operar nessa fórmula contrária, ou seja, justificativas maiores que seus resultados, você pode até mesmo ter uma compreensão de você para você mesmo. Mas no fundo, você vai acabar pagando o seu preço por não ter a vida que você imaginou ter um dia. E isso é o que eu faço diariamente, é isso que eu faço mensalmente e anualmente. Despertar as pessoas para o seu máximo potencial. Eu faço com que as pessoas mergulhem fundo no estudo da psique humana focada nas grandes realizações. Gostaria de terminar esse bate-papo de coach hoje fazendo uma pergunta para você. Qual o limite do ser humano? O que o ser humano pode ser, ter ou fazer? Nós já entendemos que a história nos mostra que pessoas sem dinheiro conseguiram conquistar grandes fortunas. Que pessoas desamparadas emocionalmente nos relacionamentos conseguiram construir grandes relacionamentos. E é, se você for uma pessoa inteligente, eu sei que é, você sabe que não existe limite para o que o ser humano pode ser, ter ou fazer. por isso da palavra decisão e disciplina. Pense sobre isso. Obrigado por mais um bate-papo de coach. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coach. Inscreva-se em nosso canal